Música Nosso quadro do Direito do Trabalhador de hoje, vamos abordar um tema que é interessante às mães. O auxílio creche. Quem tem direito ao auxílio creche? Na verdade, toda mãe que tem criança em idade de amamentação até seis meses, em tese, tem direito ao benefício. É obrigatório esse benefício? Depende. Para você ter direito a esse benefício, obrigatoriamente, a empresa tem que ter, no mínimo, 30 mulheres trabalhando e essas mulheres terem idade acima de 16 anos. Se você trabalha nessa condição, a resposta é sim, você tem direito ao benefício. Se a resposta for ao contrário, você trabalha numa empresa que não tenha 30 empregadas mulheres acima de 16 anos, a resposta é negativa, você não tem direito ao benefício. Como é calculado o valor desse benefício? O benefício, na verdade, a lei, ela fala o seguinte, cabe ao empregador, ao seu empregador, manter um local apropriado para que essas crianças fiquem no seu local de trabalho, para que a mãe possa amamentar, que possa zelar para essa criança no início da vida dos pequenininhos. Então, o que é o usual? A empresa não tem o espaço ou o ambiente não ser um ambiente legal para você deixar uma criança pequena. Então, o que se procede? A empresa pode contratar uma outra empresa, que entenda-se a creche, e fornecer esse benefício para a empregada. Então, esse benefício tem que ser o suficiente para custear o custo deste auxílio. Então, o valor é calculado justamente em cima do custo para se manter uma criança na creche até os seis meses. O benefício se estende a qual idade da criança? Obrigatoriamente até seis meses. Mas ele pode ser estendido mediante negociação coletiva até os cinco anos de idade da criança. Então, a empresa é obrigada? É. Até quando? Seis meses. Pode estender? Pode. Negociação coletiva e esse benefício pode ser estendido até os cinco anos de idade da criança. Até porque a ideia do legislador é assegurar tempo para a amamentação no comecinho de vida da criança. Mas ele já previu a possibilidade de se estender esse benefício. É verdade, é um assunto muito complexo. É um assunto que nós sempre tentamos esclarecer e aumentar o benefício em nossas negociações coletivas. E é por isso que estamos lá no sindicato à disposição de todos.